Jornal da Manhã Seja Pro Forrozeiros PE Água Mineral Santa Clara Delícias da Ana Sabor e Qualidade Feijão Paeleno A Marca da Família Uma transmissão Cine TV Nordeste Alegria e referência, música e humor Agora no Show do Beleza Atalha égua, Judite Olha, o seu menino, meus poivos e minhas poivas Vai estar começando o Show do Beleza E hoje o moído é grande O lereado vai ser para torar É, minha gente Hoje nós temos aqui O mestre Genaro Internacional da Sanfona É, o mestre Genaro está aqui com a gente Nós estamos aqui com a princesa do porró Cristina Amaral É, vai E nós estamos aqui com ele O homem que apanha da mulher Além de ter o mó de chifre Ainda apanha da mulher Lenilson Filho E Raminho do Acordeon, viu? Raminho do Acordeon Raminho vai de jegue, né? Eu acho que o jegue tem um problema ali no engarrafamento Mas ele vai chegar aqui Daqui a pouco ele chega E hoje, minha gente Nós vamos receber aqui Zefinha Parideira É, vamos receber a Zefinha Parideira E o humorista Carlos Amorim Aliás, eu vou começar logo chamando ele Cadê o Carlos Amorim? Carlos Amorim, meu querido Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem pra cá Primeiro eu quero lhe dar os parabéns Viu? Primeiro eu quero lhe dar os parabéns Pela grande vitória Você que representou o nosso Pernambuco O nosso Recife Ganhou o Festival de Humor Você que já participou de diversos festivais no Brasil afora, né? Sim, sim, sim Eu tive a oportunidade de ser um dos finalistas do saudoso Show do Tom, né? Sim Na Record Foi o primeiro pernambucano a chegar na final Sim E participei também do Ratinho No quadro Dez ou Mil A gente também faturou aquele quadro A gente, rapaz, é uma coisa engraçada Porque são cinco jurados, né? Cada um dá mil A minha mulher lá em casa Deu um pulo Descala, vem com cinco mil no bolso Mas não Quando você consegue o prêmio máximo Eles te pagam dois mil Beleza Mas me diga uma coisa Quantos concorrentes tinham nesse festival? No festival Esse último agora de Fortaleza Foram três eliminatórias Doze humoristas Doze, né? Doze Um festival muito importante Porque é o vigésimo primeiro festival E os vinte primeiros Sempre o prêmio O primeiro lugar ficava pra Fortaleza, né? A gente teve a oportunidade De terminar em primeiro lugar Força e leva a baça o cuscuz dos homens Pois é Você terminou em primeiro lugar Mas aí o pessoal de Fortaleza Os humoristas Que inclusive são São demais aqueles caras, né? Então assim O segundo e o terceiro lugar Ficou pra Fortaleza, né? Ali é o estado do humor, né? E pode é que tu trouxe essa rapadura pra nós E aí perguntaram pra mim assim Qual foi o segredo? Pra destapaz nenhum Aí eu utilizei coisas Da nossa cultura, mestre Genário A poesia O copo de roda E a gente improvisou com piada E misturou isso tudo Coisa nossa Que foi novidade pra eles E a gente trouxe esse prêmio Graças a Deus Eu quis trazer um troféu Eu pedi pra trazer o troféu Foi Mário, pronto Perdi Perdi o cachê Agora volta Já não paga o cheleléu Não paga ele não Deixa eu aproveitar o seguinte E mandar um abraço E o meu carinho Pra os humoristas de Fortaleza Porque Foi um intercâmbio fantástico Né? A gente levou um pouco da gente E trouxe um pouco deles também Sabe? Eu aprendi muita coisa Quero mandar um abraço Pro Pro Giovanni Olímpio Que é o criador Do festival Do FHC Né? E um abraço Pro Zebrinha Zebrinha Trabalhou com o Chico Muito tempo na Na escolinha Do professor Raimundo E hoje lá Ele Ele é gestor De um teatro Teatro do humor De Fortaleza Sim E o teatro Ele também Tem o museu do humor Né? Então quero mandar um abraço Pro Zebrinha também Que me recebeu super bem lá Pronto Agora eu disse que Quem vem daqui a pouquinho Ela vem de Jack também Acho que ela tá vindo Com o Raminho da Codeão A Zefinha, né? A Zefinha Será que a Zefinha Vai trazer o troféu? Eu trouxe Acho que não Porque eu esqueci em casa Mas assim Foi mal Desculpa Mas assim Eu trouxe assim Uns adereços Pra tentar montar a personagem Né? Vou tentar ver se eu Beleza, beleza Mas é um prazer estar aqui Olha só Que eu tô aqui Com o mestre Né? Com a princesa Quer dizer Eu tô bem Eu tô bem E com um monte de chifre Um monte de gente Olha, Caminho Sinta-se abraçado Muito obrigado Nós que fazemos A cultura nordestina Agradecemos Principalmente Quem faz aqui Em Recife Pernambuco Na região metropolitana A gente agradece a você E parabeniza Por essa grande conquista Que foi trazer esse troféu E se Deus quiser O ano que vem Você traz o bi Beleza de creio Então vamos embora Que aqui o lariado é assim É pay-bub e acabou Sabe o que vem agora? Sabe o que vem agora? O internacional O homem que foi pra Zoropa Mesmo É Foi pra Zoropa Tocar sanfona Mestre Genaro Venha pra cá meu mestre Venha pra cá Xelelé Eu trago o microfone pro homem Xelelé Isso agora Vamos embora Mestre Foi-se embora Botou a sanfona no peito E foi-se embora Pra Zoropa Pra fazer forró Foi sim Foi sim Principalmente eu que não gosto De avião Foi preciso minha esposa Me dobrar Pra poder eu entrar Naquele bicho E ir pra lá A comete do avião Caiu foi mesmo? Eu já passei por muitas Em avião E não estava muito Querendo encarar o bicho Não Dez horas Mas a gente A primeira vez que a gente foi Foi doze Porque a gente primeiro Foi pra Espanha Pra depois E pra França Então foram doze horas E eu que não gosto muito do bicho Mas tive que ir Pois é Mas quando chegou lá Botou pra torar Botou moído lá O povo lá Dança forró direitinho Dança Dança Na França mesmo Depois que eu fiz o show Lá com o menino Com o Cacau Depois nós fomos contratados Lá mesmo Pra tocar na praça E um tremendo dia de domingo A galinha Sabe a famosa galinha? É a galinha E a gente tocando Pra as francesas E os franceses dançavam Na praça Foi interessante E eles dançam no forró Vamos fazer o seguinte? Mostra um pouquinho Do que o senhor mostrou Pro povo da Zoró Pra lá Como é que se for O forró de verdade Vamos embora Mestre Gennaro No chão do beleza Eu sou o verão Que te bronzeia Sobre as águas Tuvas do mar E da noite escura Sou lua cheia Clareando por onde você passar O sol que aparece de manhã Aquecendo nossa paixão Sou um pequenino Grão de areia Pra as dunas do teu coração Sou os fragmentos Dos teus sonhos Depois de uma noite De amor Eu sou um vulcão Enfurecido Levando até você O meu calor O céu é estrelo Infinito A força voraz De um furacão As flores mais lindas Do campo Pro jarro Do teu coração Eu sou o verão Que te bronzeia Sobre as águas Tuvas do mar E da noite escura Sou lua cheia Clareando Por onde você passar O sol que aparece de manhã Aquecendo nossa paixão Sou um pequenino Grão de areia Pra as dunas do teu coração Sou os fragmentos Sou os fragmentos Dos teus sonhos Depois de uma noite De amor Eu sou um vulcão Enfurecido Levando até você O meu calor O céu, as estrelas O azul infinito A força voraz De um furacão As flores mais lindas Do campo Pro jarro Do teu coração Do teu coração Durante 11 anos Eles me levaram E levaram também O trio no destino Com os meninos novos Que estão agora E pra fazer uma homenagem Eu fui homenageado Lá em Portugal E nós aproveitamos o embalo Encontrei lá com o Fred Alves Que propôs fazer o filme E eu fiz com o maior prazer Foi um negócio muito bacana Foi uma internacional Junto com o Fabiano Foi Fabiano Inclusive Cristina está no filme Cristina estava fazendo O Festival Psy Que é na Alemanha Isso Quando o Fabiano Estava gravando Um dos trechos Do filme E ela está também no filme Que bacana Eu estou intrometida Rapaz, eu com dois internacionais aqui Que bacana Mestre Senta ali um pouquinho Daqui a pouco o senhor volta Pra gente conversar mais um pouquinho E o senhor contar um pouquinho Da sua trajetória Porque o mestre Zennaro Ele tem uma história na música Muito bonita Né Ele é hoje A referência maior Que nós temos No forró Pé de Serra Né E o mestre Zennaro Com muita humildade Vai contar pra gente Porque a história dele É Faz com que muitos jovens Comecem a estudar o acordeão Comecem a cantar o forró Pé de Serra O mestre Zennaro Ele é com certeza A grande inspiração hoje Pra nova geração Do forró Pé de Serra Né Mas aqui o moído é grande O tirinete é pra lá De depois meu filho Aqui não tem esse negócio não Aí em nome de Unopar A sua faculdade da distância A Unopar você já sabe Tem sempre um curso Que você pode fazer Na condição Que você pode Olha eu vou dizer um negócio a você Você não estuda Se não quiser Tá bom Não estuda Se não quiser Vem pra Unopar Aqui na Unopar Você já sabe Né O seu curso Você faz o seu curso A distância Tá certo Não precisa ir pra sala de aula Nem nada É lá em casa No computador No celular De todo jeito Unopar Na Avenida Conde Da Boa Vista Feijão Paeleno A marca da família Feijão Paeleno Olha meu amigo Minha amiga Já sabe né Vai fazer as compras Não esqueça De botar no carrinho O bom E o melhor Que é o feijão Paeleno Esse eu a garanto Viu Pode ter certeza Ortopedia Bomporte Essa ortopedia Tem mais de 60 anos Na cidade do Recife Cuidando da saúde do povo Olha Ortopedia Bomporte Ali pertinho Do Imipe Né Na rua de São Gonçalo Número 78 Deixa aqui um abraço Pra seu Carlos É Rapaz Seu Carlos Dona Socorro Tá com certeza Assistindo a gente agora Ortopedia Bomporte Viu São mais São 60 anos de tradição Não é brinquedo não Viu Bonequinha de luxo Olha esse negócio de mulher Usar calça de bujão Né Aquela capa de bujão Acabou-se Agora é tudo moderno Agora é Cordão cheiroso É fio dental É leriado e tal Vai na bonequinha de luxo Que lá tem A roupa que você quer usar Bonequinha de luxo Vai lá Segue no Instagram Delícias da Ana Também Você vai fazer aniversário Casamento Batizado Né Vai lá na Delícias da Ana Segue lá no Instagram E vai conhecer Tudo que ela produz Beleza Então Aqui é assim meu filho O leriado Daqui a pouco Vou mandar um alô Pro povo aqui Tudinho viu Daqui a pouco Tem uns abraços Pro povo Mas agora Agora Ela que eu sei Olha ela Além de estar no filme A história de vida dela Na música No forró É muito bonita Ela começou ganhando Um festival Né E hoje É uma referência Feminina no forró Até hoje Ela é conhecida Como a princesa do forró Eliane É a rainha do forró E ela É a princesa do forró Vem pra cá Cristina Amaral Rapaz Cristina Eu vou dizer um negócio a tu Viu Cheleleu Leva aqui Leva ali Cheleleu Leva ali Vou dizer um negócio a tu Poucas mulheres Poucas artistas Tem um currículo Que você tem A história Na música Como você tem Você veio De festivais Né Você foi uma pessoa Que sempre acreditou Né No No potencial Do forró Pé de Serra E hoje Você é uma referência Pra muitas jovens Que estão aí Começando Esse Essa trajetória No forró Pé de Serra Né E eu queria saber De você Você está com algum Projeto já Pra Pro futuro Já tem Algum projeto já em vista Bom Primeiro eu quero agradecer A você Pelo convite Obrigada Pelas suas palavras Aí É uma honra Estar junto aqui Dessa turma toda Genaro Meu mestre Genaro é um Dos grandes artistas Sanfoneiros Que eu tenho muito orgulho E participei do filme Né Assim Rapidamente Junto com o Fabiano Que é um Grande sanfoneiro lá Que fez O filme com ele Enfim A gente Eu sou a mulher Dos projetos Né Essa pandemia Atrapalhou um pouco Os projetos Né A gente está com Outros projetos Paralelos Né Que é o projeto De Nelson Gonçalves Né Que a gente Teve que parar Por conta da pandemia Justamente Na semana do lançamento No Teatro No Teatro No Teatro No Teatro Cantar 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 Borró Mochão do beleza Canta Cristina Amaral Se alguém bater na porta Amor Diga que ainda não cheguei Hoje eu não tô pra ninguém Vou te conectar meu bem Na rede que eu amei Diga que estou desligada Das minhas redes sociais Meu mundo virtual tranqueio Hoje não entro mais Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas Tuas asas No escondidinho Pois o meu mundo Todo cabe em Teus braços E o Teu abraço É meu cercadinho Se alguém bater na porta Amor Diga que ainda não cheguei Hoje eu não tô pra ninguém Vou te conectar meu bem Na rede que eu amei Diga que estou desligada Das minhas redes sociais Meu mundo virtual tranqueio Hoje não entro mais Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas Tuas asas No escondidinho Pois o meu mundo Todo cabe em Teus braços E o Teu abraço É meu cercadinho Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas Tuas asas Nas Tuas asas No escondidinho Pois o meu mundo Todo cabe em Teus braços E o Teu abraço É meu cercadinho Pois o meu mundo Todo cabe em Teus braços E o Teu abraço E o Teu abraço É meu cercadinho Eita Que ela bota Para moer meu filho Cristina Amaral Olha meu Vou dizer um negócio a vocês Rapaz Essa moça Quando ela está No cinto da Trindade Cantando Rapaz É bonita demais Homem seu menino Eita É o maior bate-coxa do mundo Não é não Cristina? Uma saudade danada Aquele povão Saudade dos palcos Do povão ali Nossa né Essa música que eu cantei A gente lançou Justamente no Bem no foco mesmo Da pandemia É uma música de Flávio Leandro Chamada Cercadinho Cercadinho É de Flávio Leandro A gente não parou né Então assim Fez live e tudo Fazendo live Sempre divulgando Nas redes sociais Fernando que é meu produtor Fernando Gomes Sempre atualizando aí Nas redes sociais Mas eu queria aproveitar e Fica a vontade Fica a vontade Fica a vontade Fica a vontade As pessoas Entrarem no Seguirem né Nas Nas redes sociais No Instagram Que é Cristina Amaral Oficial Facebook Cristina Amaral Oficial Então todos Convidar todo mundo Pra curtirem lá a gente né Pra seguir É importante Ok Senta ali um pouquinho Beleza seu beleza Beleza Cristina Marracome seu menina Eu tenho um amigo meu chamado Breno Falcão Beijo né Pra Breno Falcão Um dos maiores diretores de rádio Aqui na cidade do Recife Um cara que todo mundo gosta Todo artista gosta de Breno Sempre foi solícito Sempre recebeu todos os artistas muito bem Quando teve a frente aí Das emissoras Um abraço Breno Meu amigão Uma pessoa que mora aqui no meu coração O jeito da melhor qualidade Malmoída é grande rapaz Agora eu vou dizer um negócio a você Esse cara aqui vem aí rapaz Sei não Nem na delegacia ele vai dar parte Nem na delegacia ele vai dar parte A mulher dá nele E deixa ela dar nele a hora que ele quiser Eu tô falando de quem? De quem? Lenilson Filho vem pra cá Eita rapaz Pense num cidadão emeto Cadê o microfone aqui? Bota o microfone aqui pra ler nisso Aumenta aqui um pouquinho Aumenta um pouquinho Aqui isso, isso aí Agora Tá bom? Tá descendo Tá descendo Tá descendo O apanho da mulher Isso foi fato verídico mesmo? Como é que surgiu esse negócio Deu apanho da mulher? Vá diga aí Ela tava A minha esposa tava fazendo almoço E eu tava sentado na cadeira de balanço Me balançando Aí ela disse Levanta da cadeira rapaz Vai ajeitar a casa Ajeitar a sala Lavar o banheiro Me ajuda Eu digo Vou daqui a pouco Aí veio a ideia Aí o apanho da mulher Aí ficou o nome da música também Olha Vê que desculpe Fala a verdade Não, mas a verdade é essa Meu filho E a pandemia aí Fez música nova Como é que fez live? Fez live Né, beleza A gente fez live Também música nova, né? Porque parou tudo, né? Ficou só em casa Ficar em casa sem fazer nada Não dá certo, né? Não dá certo, né? Também teve que, né? Coisar também, né? Também Teve que coisar também Olha, a minha Caju e Castanha vai gravar essa música, né? Tá apanhando da mulher também É, tá apanhando da mulher Ele disse que vai gravar Agora, inclusive, quer fazer um clipe e tal Castanha disse que não tá apanhando não Mas tá E Caju também É Vamos embora Lenilson Filho Canta no Show do Beleza Lenilson Filho A nova pegada do forró Trocou Eu sem você Meu corpo treme e eu choro O amor é assim Te imploro Na real de coração pode crer Quero agora estar sós com você Eu sem você Meu corpo treme e eu choro O amor é assim Te imploro Na real de coração pode crer Quero agora estar sós com você Me chame aí Ou vem aqui Tem que ser logo Me queira contigo Bem agarrado Sem separáveis Eu quero amor Você comigo Me chame aí Ou vem aqui Tem que ser logo Me queira contigo Bem agarrado Sem separáveis Eu quero amor Você comigo Eu sem você Eu sem você Meu corpo treme e eu choro O amor é assim Te imploro Na real de coração pode crer Quero agora estar sós com você Eu sem você Eu sem você Tem que ser logo Me queira contigo Bem agarrado Sem separáveis Eu quero amor Você comigo Me chame aí Ou vem aqui Tem que ser logo Me queira contigo Bem agarrado Sem separáveis Eu quero amor Você comigo Muito bem rapaz Eu sou o menino Lenilson Filho Botando pra atorar Como é o nome da música? Me queira contigo Me queira contigo Não quero nada Deixa minha santinha em casa Me queira contigo Foi uma surpresa agora Foi Mas é porque Eu vou dizer um negócio a você O artista quando é bom é bom mesmo Na hora que vem Pererê Paralata Foi lá em Pumba Apoio da mulher vem depois Vem daqui a pouco Vem até porque Eu vou dizer um negócio a tu Deixa eu dizer uma coisa pra você Tem um amigo nosso Como é o primo lá O primo lá do restaurante Não é o nome dele? Bode do primo Bode do primo Bode do primo Manda um abraço pro homem aí Pessoal do bode do primo aí Alô primo Sexta tem forró E sábado também Só não pode dançar Mas o forró pode Infelizmente não pode bater coxa Infelizmente não pode bater coxa Tem que ir Somente ir lá Tomar um Vai bater as coxas É Tomar um quiçukzinho E escutar o Lenilson cantar E apoio Vamos embora Senta ali que o bicho vai pegar Ô meu seu mineiro Chaleléu Pega aqui esse microfone aqui Você pega esse aqui de Cristina Que eu quero chamar agora É É É É Ednalva e a Cássia Venha pra cá vocês duas É Venha pra cá vocês duas Tá certo A gente vai falar agora De um assunto muito sério Né Que É um assunto É Até porque esse mês É o mês amarelo Né Mês amarelo E muita gente não sabe porque Esse mês é o mês amarelo Mas Essa semana Nós perdemos dois amigos Por conta de um mal Que assola As famílias Né A gente fica É Surpreso às vezes Mas rapaz Por que fulano fez isso Né Nós perdemos dois amigos Que É Ceifaram suas vidas Né E Isso é uma coisa muito preocupante Né Porque É É muito triste A gente ver Um artista Né Um artista Um cara que leva alegria Que leva emoção Pro povo Né De repente Ele Não se entende com ele mesmo E aí traz Pra ele Aquele mal Né Que Muita gente Acha de Ah é frescura É isso é aquilo A depressão não existe Não sei o que Depressão é doença de rico Não Mas essa semana Essa semana Nós perdemos dois amigos Inclusive um por causa de internet Né Da perseguição na internet Negócio de seguidor Não sei o que Essas coisas todas E Eu trouxe essas duas psicólogas É Pra que elas Explicassem pra gente O que é o mês Né O setembro amarelo Né E as consequências Desse mal Que é a sua luta Não está nova Por gentileza Boa noite Parabenizar Pelo convite E trazer a importância Da gente falar Da gente falar sobre o setembro amarelo Que é o mês alusivo Né Que a gente trabalha É a questão da prevenção E do cuidado Em relação ao suicídio Por quê? Porque o dia 10 É o dia nacional Né Do combate Ao suicídio A gente sabe que Como você bem trouxe Né Essa questão de dizer Ah Depressão é frescura Essa questão de suicídio É fraqueza E que não é É tabu A gente precisa falar mais sobre isso Né Porque às vezes As pessoas precisam de ajuda E você muito próximo dela Não consegue perceber E a gente quer Sempre estar reforçando A importância de a gente Né Olhar pro outro Perceber que o outro Tá precisando de ajuda Encaminhar Porque a gente sempre traz Né A gente enquanto É profissional de saúde mental Essa questão de Procurar ajuda Não é feio É importante Principalmente Quando você precisa de ajuda Né E a gente Vê os dados da OMS Trazendo que O suicídio É o terceiro caso morte Né Principalmente entre jovens E pessoas idosas É verdade Então, Taracácia Como é que a gente pode perceber Que uma pessoa Tá Com esse mal Né Com esse problema Quais são os sintomas principais? Primeiramente Quero agradecer O convite E estar diante Desses convidados especiais E o setembro amarelo Vem pra sinalizar Às vezes a gente Fica perguntando Por que Esse mês Só o mês de setembro Pra sinalizar O certo é pra gente Desde o início do ano Todos os dias Porque o suicídio Tá Questão de segundo A questão da gente Poder observar Essas características Que Vem a questão do suicídio Vem decorrente De uma ansiedade De uma depressão De acordo De algumas decepções Questões financeiras Que vai acentuando Isso é um caso Me diga uma coisa A senhora tem alguma estatística Que a senhora Possa passar esses dados Agora pra gente Pra que a gente Também comece A se cuidar A procurar ver Uma forma melhor De entender Essas pessoas Os dados exatos Agora Eu não tenho Mas eu posso Me comprometer A gente trazer No segundo momento Mas o que eu posso Trazer pra você É o seguinte Essa questão Da pandemia A gente sabe Que acentuou Ainda mais E como A doutora Cássia falou A questão da prevenção Do suicídio Não é pra gente Tratar exclusivamente Agora No setembro amarelo A gente tem O janeiro branco Que a gente faz Uma campanha Muito legal Também Nesse combate Na saúde mental A gente tem O setembro amarelo E a gente trabalha O ano todo Porque a gente Tem essa pandemia Muita gente ficou em casa Algumas pessoas Perderam o emprego Essa questão Que você falou Da internet É algo assim Que a gente pede Pra que os pais Prestem atenção No que seus filhos Estão vendo na internet Fiquem mais atentos Porque quando você Menos espera Faz e agora Então isso é muito importante Que a gente fique atento Porque as crianças E os adolescentes E as pessoas No geral Estão mais em casa O acesso à internet Está muito amplo Isso Então a gente fica Principalmente Muito atento A esses sinais Da ansiedade Da depressão Principalmente Por conta De muita gente Estar muito tempo em casa Não tem muito o que fazer Perde o emprego Tem a questão De tal A questão do cyberbullying A gordofobia Então tantas outras formas De bully O adoecimento mental Isso tudo Vai somatizando Porque a gente diz O suicídio É uma questão silenciosa Para quem está de fora Mas a pessoa Quando comete esse ato Ele já vem pensando nisso Há algum tempo Há algum tempo Ele vem dando Alguns sinais Por isso que é importante Que por estar muito tempo em casa A questão da ansiedade O desemprego Muito tempo na internet E tantos outros fatores Que contribuem Para que essas pessoas Eles acabem Cometendo o ato Do suicídio Uns só tentam Outros acabam conseguindo Então isso é uma questão Muito preocupante Certo Agora doutora Cássia Para a gente finalizar Eu gostaria que a senhora Me dissesse Nesses casos Quando identificado A quem recorrer A quem procurar Aonde é que a pessoa Pode encontrar Esse apoio Para esse tratamento Esse Na verdade Quando a gente é detectado A gente presta atenção De todos esses sintomas Dentro de casa Que é muito importante Quando teve a questão Daquela cantora Da Valkyria Da Valkyria Ela teve um cuidado Com o filho Na verdade Então quando a gente percebe Todo esse sintoma Toda essa característica Seria interessante Um acompanhamento psicológico Um psiquiatra Para poder ter um respaldo Melhor pela saúde mental Dessas pessoas Que estão acontecendo A população em geral Sem contar Que a psicologia Em si Veio ganhar força Agora Antes não era valorizado Então tem um certo preconceito À procura Da psicologia Então ela ganhou Uma força De um modo geral Agora Esses transtornos Já acontecia É como a doutora Naval acabou de falar Vem acrescentando Acrescentando Cada vez mais E acentuando Cada vez mais Todo esse transtorno Principalmente suicídio Quando você fala De estatística Hoje a gente pode dizer Um valor x Mas a atualidade agora Para a gente te dizer Aumentou muito Certo E a gente encontra Onde Esse apoio O povo em si No geral O SUS A prefeitura O governo do estado Eles tem Algum local Doutora Que a gente possa A população Eu vou fazer Minha propaganda Se você quiser Pode encontrar A doutora Cássia Guedes A gente tem Uma clínica No Rio Mar Onde a gente Dá esse apoio Dá uma ênfase Também para essas pessoas Que são violentadas Não só Com a questão Do suicídio E a questão Do SUS Que dá esse suporte Também Que a Nalva Pode dar Um suporte melhor E aí É esse caminho Ok Bem O recado que eu gostaria Deixar aqui É que Não se calem Procurem O serviço Mais próximo Porque Eu e a doutora Cássia Nós fazemos parte Da Mediá Somos psicólogos de lá Mas assim A gente sabe Que muitas vezes As pessoas Não conseguem Ter acesso diretamente Procure um Um posto de saúde Mais próximo Procure o CRAS Procure o CREAS Procure um assistente De saúde A pessoa mais próxima E peça ajuda Com quem você Consiga assim Sei Estou precisando E ajuda Pelo amor de Deus E assim A gente tem Faculdades Que tem alguns serviços Também gratuitos Algumas faculdades Elas ofertam Esse serviço E nós aqui Podem entrar na minha rede social Podem entrar na rede social De Cássia Que é Psico Ednalva Mariano E a gente Se aproxima da pessoa Procura saber Qual a condição E a gente dá Um encaminhamento também Porque a gente sabe Que o pedido de socorro É muito importante E a gente vê O tempo todo O quanto falar De suicídio Ainda é tabu Porque algumas pessoas Fazem Mas por que o mês de setembro Se acentua tanto Não é que se acentue tanto É porque é o momento Onde mais se fala disso Então vamos falar mais Porque quanto mais a gente fala A questão de trabalhar Na prevenção Quando a gente Previne que algo aconteça A resposta é muito Mais gratificante Então é importante Que a gente fale Sobre o assunto É importante que a gente Observe as pessoas Que estão ao nosso redor Que a gente Um abraço Tudo bem que agora A gente está Num momento Que a gente Não pode abraçar muito Mas um olhar O olho no olho Está junto O que é que você tem hoje E de repente A pessoa sente Essa liberdade Sente essa transferência De chegar junto E dizer Não estou bem Eu preciso de ajuda Aí a gente caminha Para os serviços Que tem Se puder pagar A gente caminha O profissional Senão a gente caminha Para a rede O estado e o município Tem um número também 180 Um número 180 Eu agradeço a vocês Senta ali Daqui a pouco Vocês voltam Para a gente Conversar mais sobre isso Xaleléu Traga aí esse Esse pedestal Com microfone É Traga aí o médico Olha Vou dizer uma coisa a você Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Vamos falar sabe de quem? Da UNOPAR A sua faculdade A distância Olha minha gente Estudar agora Ficou bem mais fácil Agora é AD E nem todo AD Igual Tem que ser UNOPAR A Seja Pro Também junto com a gente A Seja Pro Sempre junto conosco Aí a UNOPAR Deixa eu mandar aqui Um abraço Para o pessoal Da Água Mineral Santa Clara Fonte de saúde e energia Água Mineral É Santa Clara Viu Santa Clara Não tem pareia não Está sempre junto com a gente também Feijão Paeleno A marca da família Feijão Paeleno Feijão Paeleno Junto com a gente aí Patrocinando Apoiando a gente É Delícias da Ana Também junto com a gente Olha A plug áudio Meu amigo Rock E o Wilson Alô plug áudio Aí ó Pessoal de Barreiros E a adjacência Daqui a pouco eu mando alô Para aquele pessoal Todo ali Tá bom Porque agora Sabe quem vem Quem vai cantar de novo Para a gente Sabe quem O internacional O mestre Tem pareia não Meu filho Genaro Do show do beleza Cunha mestre Pode soltar um pouco Aí do som da sanfona Para a gente mandar ver Estou de olho O meu deço De olhar pra casa dela Olha pra casa dela É um olho na porta O outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se vejo ela É um olho na porta O outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se vejo ela Estou de olho O meu deço Estou de olhar pra casa dela Olha pra casa dela É um olho na porta O outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se vejo ela É um olho na porta O outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se vejo ela O amor é bonito É maravilhoso O que gostoso É o olhar de uma mulher Quando a gente quer E quando ela quer E é esse que é Não quer que você tá me machucando 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 sim Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem à janela Ou então eu já morro de amor Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem à janela Ou então eu já morro de amor Estou de olho Meio deço Estou de olhar pra casa dela Olha pra casa dela É um olho na porta O outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se vejo ela É um olho na porta O outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se vejo ela O amor é bonito É maravilhoso O que gostoso É o olhar de uma mulher Quando a gente quer E quando ela quer E é esse que é Não quer que você tá me machucando 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 sim Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem à janela Ou então eu já morro de amor Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem à janela Ou então eu já morro de amor Eita, é o forró bom da gota serena, mestre Pois é, Alexandre Mestre, tem projeto agora Já pra 2022? Tem sim, tem sim Você sabe que nessa pandemia A gente ficou em casa Mas não ficou parado, né? Não, tem que coisar, né? Tem, tem que coisar Assim nunca coisar, não vale E principalmente eu, né? Que a minha idade Começaram a dizer Que eu era cidadão de risco Aí tinha que ficar muito em casa Fiz muita Aí eu passei a compor muito, né? Fazer muita composição Onde eu tenho Algumas coisas pra ser lançada É Agora Depois que a pandemia passar Com certeza vai ter muita coisa nova Vem, vem CD novo aí Vem, vem Vem sim Hoje não é mais CD, né? Hoje é tudo pelas redes sociais Mas tem muita coisa nova pra ser mostrada Tá certo, Mestre Daqui a pouco o senhor canta mais uma com a gente Tá certo? Tá ok Vamos simbora Esse é o Mestre Genaro Internacional Aqui o Moída é grande Ó, chamando aqui um abraço Pro meu querido Rock Estrela E o Wilson aí da Plug Audio E também da Agência Gênese, né? A Agência Gênese Ela que cuida aí nessa região de Barreiros, né? Toda essa região aí É Meu amigo Eduardo Filho do nosso querido Rock Aquele abraço Abraçando também O pessoal da Rede Fênix de Supermercados Lá em Barreiros e Região O Ricardo Verdade A Raiane O pessoal aí que faz o marketing aí da Rede Fênix O nosso muito obrigado aí Tá certo? Também o Fernandinho Urquiza E o Ciro Tenório Que são os filhos, né? De Dr. Fernando Urquiza E também de Roberto Tenório Que são os diretores aí Da Rede de Supermercado Fênix, né? Abraçar também Diva e Júnior O gerente geral, viu? E Júnior Diz que Júnior é o cara, viu? Nunca morreu Nem tem inveja de quem morre, né? Abraçar meu amigo Jota Neto Do jornal Sem Censura Essa figura maravilhosa O grande radialista Da Rick Silva Lá da Ótima Web Lá de Surubim Aquele abraço E também A Starbuzz Do grupo Showa Um abraço Júnior Showa E nosso amigo Bruno Meu amigo Paulo César Que tá ali Junto com a gente também Maria Tereza Nossa produtora E o pessoal da produção Com a gente Meu amigo Kaique Lá da Rádio Olinda Ivanildo Silva Kaique e Ivanildo Lá da Rádio Olinda E a galera forrozeira De Natal Galera forrozeira Meu amigo Willemes E todos lá no Rio Grande do Norte Que curta em forró E por falar em forró Vamos chamar ela? Vamos Vamos embora Que quando ela chega aí Olha o bicho pega Cristina Amaral Vem pra cá Cristina Vamos embora Vamos botar esse povo Pra dançar forró Canta Cristina Amaral Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Meu segredo Guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente Minha Uma criança Pra gente Adorar Tudo nosso Fogo E você não gosta Mais de mim Vem dizer Que eu não soube Dar amor E achar que a vida É mesmo assim Cada um leva Um barco sofredor Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Comprei chururu Camaro Fiz batida De caju Dancei rumba E até maracatu Pra te fazer Feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Vagabal Em pele Você quase Passou mal Eu te fiz Feliz E você Não gosta Mais de mim Vem dizer Que eu não soube Dar amor E achar Que a vida É mesmo assim Cada um leva Um barco sofredor Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar E você não gosta Mais de mim Vem dizer Que eu não soube Dar amor E achar Que a vida É mesmo assim Cada um leva Um barco sofredor Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Com fechudo Camaro Fim batida De caju Dancei rupa E até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Bacabal Em Belém Você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta Mais de mim Vem dizer Que eu não soube Dar amor E achar Que a vida É mesmo assim Cada um leva Um barco sofredor Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu manhã Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu manhã Eita lasqueira Cristina Amaral A princesa do bar O mui da grande Minha manhã Coração O mui da grande Cristina É lasqueira mesmo Meu amigo Deixa eu só falar uma coisa Diga aí Eu queria parabenizar Essas meninas aí Pelo trabalho Que elas estão fazendo Essas doutoras Psicólogas Maravilhosas Eu acho linda Essa profissão E o trabalho Que elas estão fazendo aí É Prevenção ao suicídio É um tabu mesmo A gente precisa Divulgar muito Sobre isso Com certeza Alertar as pessoas Existe o Mundo do Lua Não sei se vocês já viram Uma instituição O Mundo do Lua Que faz um trabalho Muito bonito Em cima disso A Sibeli Brito Que está à frente E eu estou fazendo Psicologia Estou estudando Essa pandemia Foi uma das coisas Que eu escolhi Fazer E eu estou adorando Um sonho Eu estou no quarto período Graças a Deus Parabéns E é uma profissão linda Uma profissão maravilhosa Que eu estou muito feliz E parabéns Parabéns a vocês Tá jóia minha querida Senta ali Obrigada Deixa eu mandar aqui Vamos mandar um abraço Para ela A mãe do prefeito A mãe de João Campos Dona Renata Campos Está nos dando a honra De assistir o nosso programa Dona Renata Mãe do prefeito João Campos Prefeito da cidade do Recife Ela que foi esposa Do grande governador O eterno Eduardo Campos Beleza de criança Agora rapaz Xelaléu Vem cá Xelaléu Eu soube que Xelaléu Eu soube que tua mulher Diz que ligou para tu Como foi esse negócio Foi mesmo beleza Foi mesmo Eu estava tão choco Aí a mulher foi E ligou para mim Foi o que ela queria Meu bullying Meu amor Vem aqui Eu quero falar com você Foi Aí eu fui lá Xelaléu Beleza Aí ela disse Que a casa Estava tão vazia Fazia tanto tempo Depois que tu saiu Depois que saiu Ficou vazia Nada Beleza Ela tinha que mandar Sair no imóvel de volta Já pensasse Beleza Agora Esse cabra vai cantar Essa música agora Eu quero chamar Antes dele vir para cá Eu quero chamar ela A ganhadora A verdadeira ganhadora Do prêmio de humor Zefinha Parideira Vem para cá Zefa Vem para cá Zefa É Cadê Pega aqui Com Olha só Obrigado Xelaléu Olha só Você sabia uma coisa De banda assim Porque de lado assim Eu sou hominho De lado de cá Eu sou menina Você sabia Que eu malho Na mesma academia Dela É não Nós malhamos juntos Eu e Cristina Na academia disse isso? Sim Malha malho Nós malhamos Nós malhamos glúteo Malhamos os braços Olha que satisfação Eu estava fazendo uma faxina Eu queria aproveitar Eu queria aproveitar Mandar um beijo Para o meu marido Zé Ele disse Zefinha quando chegar lá Mande um beijo para mim Zé Eu te amo E para os meus cinco filhos Eita Só cinco? Eu tenho cinco filhos Cristina Cinco O primeiro deu o nome de Caicá Depois Caicé Caiqui Caicó E o Esse vai ser Caetano Vai ser Caetano Olha Sabe quem vem cantar para nós Sabe quem? Sim Agora eu não concordo Com essa música dele não Eu concordo Lenilson está certíssimo Lenilson Vem para cá Lenilson Vem para cá Lenilson Está certíssimo Mulher 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 tem que Olha Mulher Nós estamos empoderadas Não é isso Lenilson? Olha Meu marido de manhã Ele se acorda E diz que me ama Todo dia Ele se levanta E diz Zefinha eu te amo Quando ele está comendo Segura aqui Ele está comendo Ele está comendo Não pode falar Não pode falar Porque a boca está cheia Aí ele faz assim Porque tem namoradozinho Que faz assim Isso é mixaria Viu Cristina Isso é mixaria Zé faz assim para mim Coração todo para mim Até quando vai embora Ele fala inglês Ele diz Alhó Porque amor tem que ser assim Amor é igual imposto de renda Você tem que declarar E você está certo Lenilson Pode cantar a música Se você for contra Eu saio lhe dando uma suvacada Com essa vassoura Canta Lenilson Filho Eita forró gostoso Mas eu não discordo dessa música Discordo da o que rapaz? Eu discordo dessa música Discordo o que? Eu discordo dessa música Escute a música Não A sua música eu discordo dela Mas se você está ganhando o capoeiro Não Está errado É verdade Eu apoio da mulher É Eu apanho da mulher Apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Minha mulher cobra de mim muito ciúme Do meu perfume que tem cheiro de mulher Eu nunca vi ciúme do olho desgarrado Mas não deu coragem de bater numa mulher Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Maldito homem que bate numa mulher Cabra safado não tem Deus no coração Se diz que é macho que bate numa mulher Vem bater num homem pra tu ver como é que é Eu apanho da mulher Apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser É, mas a mulher voltando pra se dar carinho Pra dar beijinho sem negado aquele flow Botar no colo pra não só fazer reguinho Levar pro ninho e lhe chamar de beja-flor Mas a mulher foi frita pra se dar carinho Pra dar beijinho sem negar daquele flor Botar no colo pra não só fazer teguinho Levar pro ninho e lhe chamar de beija-flor Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Maldito homem que bate numa mulher Cabra safado não tem Deus no coração Se diz que é macho que bate numa mulher Vem bater no homem pra tu ver como é que é Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Mas a mulher foi frita pra se dar carinho Pra dar beijinho sem negar daquele flor Botar no colo pra não só fazer teguinho Levar pro ninho e lhe chamar de beija-flor Mas a mulher foi frita pra se dar carinho Pra dar beijinho sem negar daquele flor Botar no colo pra não só fazer teguinho Levar pro ninho e lhe chamar de beija-flor Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Beleza de creme, rapaz, esse negócio de apanho da mulher é pra juntar as quatro aqui e dar um cacete em tudo Gente, eu queria que vocês viessem todo mundo pra cá agora Xaleléu, vem pra cá, Xaleléu Xaleléu Bota o microfone aqui pra ler nisso O mestre aqui Eu queria pedir, a gente vai encerrar o programa Eu queria pedir pra gente cantar uma música Eu acho que é uma das músicas mais bonitas de Luiz Gonzaga Que quando a gente fala em Luiz Gonzaga, a gente fala na pureza, na natureza, na inocência As composições de Luiz Gonzaga E ele sempre ressaltou o amor fraterno, o amor da mulher, o amor do sertão, da terra E eu queria que vocês cantassem Xote das meninas, já que o mestre vai tocar o vídeo Tem condição de a gente encerrar, Cristina Você cantando, Xote das meninas, você e o mestre Bota aqui pra ler nisso Vamos embora E aí Tchau, 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 tchau Manda caro quando fulorada seca É um sinal, tchau, 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 tchau Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar O show de beleza de hoje Olha, gente, pra semana tem mais Toda quarta-feira, 8h30 Tem muito forró na telinha da Cine TV Nordeste, hein? Show do beleza, quarta-feira Valeu, gente! Beijo no coração de todos Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Valeu! Viva o mestre Luiz Gonçalves Viva o mestre Luiz Gonçalves Tchau, 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 tchau